Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? O baile tá lotadão e as pirãs quer passar O baile tá lotadão e as pirãs quer passar Pra passar na minha frente vai ter que sarrar Pra passar na minha frente vai ter que sarrar Pra passar na minha frente vai ter que sarrar Pra passar na minha frente vai ter que sarrar O quarto comigo pelado e não senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Senta, 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 senta Eu sento no parafalo na onda do pico verde Eu sento no parafalo na onda do pico verde Eu dou pra ele De quatro em quatro parede Eu dou pra ele De quatro em quatro parede Eu dou pra ele Elas se envolvem com os menor que tá trajadão de lacoste No balão tá forgando e na cintura tá com a coque Joga pepeca na gloc Joga pepeca na gloc O Ipiranha tu quer ibope Joga pepeca na gloc Joga pepeca na gloc O Ipiranha tu quer ibope Esse é o DJ Leon original, tá ligado? O DJ Leon, tá ligado?